Dois corpos são encontrados dentro do Rio Tietê, na região metropolitana, tudo agora no fim da tarde. Corpo ainda não foi identificado, uma moradora de uma rua de Santana de Parnaíba teria localizado. Imagina só, um seria um homem e outro corpo seria de uma mulher. A polícia pede ajuda da população de local de Santana de Parnaíba, Barueri, para tentar identificar esses casos. Bernardo Armani é o repórter. Uma área de muito lodo. Este é um trecho do Rio Tietê, em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Uma zona rural pacata, com vegetação e animais, mas que também é conhecida por revelar crimes. Não é a primeira vez que vocês encontram o corpo de uma pessoa aqui no mesmo local? Não, não é a primeira vez não. Em meio à lama, havia um corpo completamente coberto de lodo. Este rapaz, que cuida do gado de algumas propriedades, foi quem se deparou com algo estranho ao tentar resgatar uma das vacas. Nós soltou as vacas, né? Aí as outras veio. Aí faltou uma vaca. Só que aí o rio encheu. Entendeu? Porque esse rio aqui é laga, né? Aí chegando ali eu vi um monte de urubu, né? Ali. Eu falei assim, será que é a vaca que está morta ali, né? Aí eu cheguei um pouco mais perto. Cheguei lá e eu deparei com o corpo lá. A equipe da funerária acaba de chegar aqui ao local. Eles vão começar o trabalho de remoção desse corpo misterioso, ainda não identificado. O que se sabe até o momento, nessa análise preliminar da equipe de perícia, que seria o corpo de uma mulher. O amigo Rodrigo, que retira materiais recicláveis do rio, também se aproximou do corpo. Mas dá pra ver que é uma pessoa magra, alta, entendeu? Por o estado do problema que eu pensei que parecia ser mulher, né? Mas era uma mulher bem magra que não tinha muitos seios, né? Porque ela estava bem magra, bem reta aqui. Alguns moradores aqui da região comentaram que essa área toda acaba ficando assim, nessa situação, por causa das comportas aqui que são abertas. No rio Tietê, no município ao lado, Pirapora do Bom Jesus. Então, quando essas comportas são abertas, aí se endrena boa parte da água aqui do rio, fica mais seco, fica esse lodo todo. E tem dificuldade, inclusive, né? Para alimentar até o gado, para recolher materiais recicláveis. Muita gente trabalha, inclusive, pelo menos um ou dois que nós conversamos, retirando esse entulho que deságua aqui nessa parte do Tietê. Uma das vacas até se aproximou agora desse carrinho que a gente está mostrando. O Rodrigo utiliza para transportar materiais de reciclagem dele. E foi aí, nesse carrinho que o corpo foi transportado. Ele ajudou os bombeiros a atirar lá do meio, aquela lama toda. E foi um trabalho pesado. Foi duro, hein? A lama parece que grudava no pé, grudava no carrinho, na roda do carrinho. Grudava, grudava e eu e mais dois bombeiros que trouxemos, aí sofremos, hein? Mas trouxemos, né? Às vezes a gente não sabe quem é o corpo, né? Às vezes a família está atrás, né? Vai saber quem é, né? Nós não sabemos, mas tiramos de lá, né? O Rodrigo fez questão de ajudar, inclusive, não só com o material, como o esforço dele mesmo. E olha, foi um trajeto longo, lá quase do meio, ali dessa área toda, que é grande. Arrastando aqui com o carrinho, para ajudar a retirar o mais rápido possível. Para o trabalho de perícia ser feito aqui já numa área mais seca, para poder visualizar algo e ajudar essa equipe da perícia. Agora o Rodrigo estava dizendo, não é a primeira vez que vocês encontram o corpo de uma pessoa aqui no mesmo local. Não, não é a primeira vez não, porque aqui a água vem de São Paulo, né? Vem descendo, aí aqui é uma curva, né? Vocês estão percebendo, é uma curva aqui, ó. Aí a água joga para cima aqui, né? Da curva aqui, ó. Aí não é a primeira vez não, né? É o primeiro corpo que nós encontramos aqui não, viu? Estava comentando que esse ano até foi o primeiro. Mas ano passado foram quantos que, com a seca, apareceram aqui? Ah, acho que foi uns cinco corpos aí que nós encontramos aí, viu? É porque agora começa a época da chuva, aí eles começam a descer, né? Não sei de onde que vem tantas coisas assim, mas infelizmente é o que eles se encontram por aí, né? Corpos, né? E todos, você acha que... Todos pela água? Todos pela água, bem de cima aí, né? São Paulo. São Paulo é grande demais, né? Vem daí de cima. Na cidade vizinha a Pirapora do Bom Jesus, um outro corpo também foi encontrado no Tietê. Desta vez, um homem. A suspeita é que a mulher tenha morrido recentemente. Os laudos vão revelar a identidade dela e se foi mesmo vítima de assassinato. É, agora tem que aguardar a perícia, né? O corpo fala, né, Percival de Souza? O corpo diz muito para a polícia, o corpo conta exatamente. Quando que a pessoa foi morta, o que que a pessoa que morreu fez momentos antes do coração parar, o que que o assassino fez no exato instante em que abordou a vítima, não é isso? Pois é, o corpo fala e fala no Instituto Médico Legal durante a necrópsia. Ou seja, se ela foi alvejada por um disparo, o corpo fala contando que arma foi utilizada, o calibre, qual foi a perfuração, revela todos os detalhes. Ao mesmo tempo, se foi arma branca, uma faca, um punhal, também se revela. Agora, a questão é identificar o corpo e apurar principalmente o baixo. Se ele foi... Se essa mulher, por exemplo, foi executada e jogada aí, nesse trecho do rio, ou, pelo contrário, foi morta em outro lugar e, pela correnteza das águas, teria ido parar aí. Tudo isso está sendo investigado. Bate.